Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil. Você adquire seu carro, casa, moto, crédito para festas, viagens, cirurgias plásticas e até pneus de veículos pesados. Taxas competitivas, sem juros compensatórios. Multimarcas Consórcios em todo o país, com representações próprias e parcerias. Deixe-nos realizar o seu sonho. Multimarcas Consórcios. O seu consórcio multibrasileiro. Multimarcas Consórcios. É um risco de ser sorteado no primeiro sorteio. Beleza? Aqui é uma poupança. Aqui o Fábio, minha cunhada, por exemplo, ela é viciada em consórcio. Pena que ela mora em Curitiba, eu vou mandar ela fazer consórcio aqui, que é a mesma coisa. Pega o carro para ela lá, não tem problema, não é, Fabiano? Nós temos Multimarcas disparadas para o Brasil em todos os estados brasileiros. Então, tem que... Não, amanhã eu estarei falando com a Carmen. Então, esse telefone é 3036-1666 e ali você vê ali uma cirurgia plástica. A reforma da sua casa, você pode fazer pela Multimarcas? Com detalhe, você vai pagar uma prestação bem abaixo do preço normal até você terminar a sua reforma. Então, vamos dizer que a prestação seria R$ 1.000. Você vai ter um desconto lá, me parece que de 70%, 50% você vai pagar R$ 500 mês até... Estou dando um exemplo de R$ 1.000,00, até você terminar a reforma. Terminou a sua reforma aí que você vai começar a pagar o valor real da prestação. É impressionante, você acha de tudo, Carlos? Muito bom. No Multimarcas consórcio, é um consórcio de uma segurança, de uma credibilidade incrível. Fala. Bom, se eu conseguir um contato com o rapaz do tempo, eu antes de falar do Cruzeiro, eu quero dar mais sequência ao jogo do Atlético, que é o primeiro jogo, é o do Atlético. Não vamos falar mais, porque eu estou diante de dois caras aqui que conhecem muito desse negócio. Antes, olha aqui, senhor Alexandre. 9, 9, 6, 4, 2, 8, 4, 7, 3. Você, torcedor do Atlético, está esperando? Olha, o torcedor do Cruzeiro participou aqui com 347 participações. E eu quero ver o torcedor do Atlético, se ele bate esse recorde aqui. Para nós foi uma vitória espetacular. É só você ligar. 9, 9, 6, 4, 2, 8, 4, 7, 3. Nós vamos sortear essa camisa na quinta-feira. Você dá o placar, seu nome primeiro, qual é o seu bairro. O placar de Atlético e Zamora. E na quinta, a gente sorteia a camisa. E na sexta, você pode vir pegar aqui na TV Horizonte. Só ligar. Posso dar meu palpite? Mas é agora. Galo, 4 a 0. Ô, louco. Presta atenção. Animado, hein? É uma opinião do torcedor do Atlético de peso. Melano é um jornalista e ele não está falando do coração, não. Está falando da razão. Está falando da experiência. É muito baixinho. Só que daqui a pouco eu vou dar o meu, vou discordar um pouquinho dele, Carlos Cruz. Não achou que ele exagerou. Está animado. Melano está animado. Eu acho que o Deportivo Lara colocou uma interrogação na cabeça do cronista mineiro, do torcedor mineiro, mas na realidade o Atlético, é o momento do Atlético, o Atlético vai ter de fazer um resultado expressivo, não só a vitória, mas muitos gols, se ele tem ainda o sonho de chegar às oitadas de final da Libertadores. Há um ditado que diz assim, Aelto, a ocasião faz o ladrão. O Atlético precisa essa vitória mais do que nunca e de preferência do que o Melano acabou de falar, porque o Atlético perdeu as duas primeiras no grupo dele. A situação do Atlético é meio que periquitante. E muitos times, né, Ramon? É interessante também nós colocarmos o seguinte, muitos times, inclusive o torcedor tem dado exemplo nas redes sociais, o River Plate, no ano que ele foi campeão da Libertadores, ele começou também muito mal a fase de grupos. E de repente ele ressuscitou. Mas, para você, o Atlético também tem o exemplo desde 2015, acho que no ano de 2015 também estava na mesma situação, foi lá e conseguiu recuperar. E há vários outros exemplos. Mas, importante você ter um time organizado, um time no crescente, para você buscar o seu objetivo. Se for o Atlético, até da vitória de 3x1 para o Tupinambás, esse Atlético não vai chegar às oitavas, não. Existe uma coisa que não está de certo. O raio não cai, mas... Mesmo o gado duas vezes, hein? Isso foi que ano que você falou, 2000 e que... Isso que aconteceu também, eu concluí em 97 e perdeu as três... Em 97, perdeu as três primeiras e deu no que deu. Mas eu acho que você ficava também... Eu acho que eu vou marcar naquele último placar. Você não vai dar 5x1 para o Tupinambás também, não vai? Não, contra o Zamora, eu acho que é 2x1 o placar. Eu vou ser mais conservador nessa situação, acho que é 2x1 e está muito bom. Três pontos, guardados, acumulados, está excelente. 2x1? Eu acho que 2x1. É, mas aqui... Eu não passo disso, não, contra o Zamora, não. O Carlos Cruz ficou maneiro. Eu arrisquei 6x1 o Cruzeiro e o Deportivo Lara, então nunca mais eu arrisquei esse palco. Eu arrisquei 5x0. Meu parceiro, 5x0. Aqui, olha, sabe como é que vai ser meu placar? Retranca do Zamora e o Galo vai vencer o jogo de 1x0. Vai precisar desses três pontos. Aliás, o que ele precisa sonhar com a classificação em segundo lugar? Porque primeiro ele não vai levar mais. Ele ganhar do seu e do nacional. Não, precisa de pelo menos... 3x3 e fazer duas vitórias, fazer duas vitórias em cima do Zamora. 3x3 resultados, né? Com duas vitórias e empate no mínimo. Como é que é, Ana? Agora vamos devagar. No mínimo, para ficar em segundo, precisa de pelo menos duas vitórias e um empate. Não. Não? Não, não, não. Não, 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 não. Eles já estão com seis e têm que conseguir três vitórias. Três vitórias e um empate. 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 A situação está mais complicada que se pense. É três vitórias mesmo. Por isso que eu acredito que essa vitória contra o Zamora... Ela é fundamental, né? O 2x1 agora é o ponto-chave para o Atlético. Se empatar, eu acho que já foi... Ou então, no futebol, tudo é possível, né? O Zamora segurar o Nacional, segurar o Nacional e segurar o Seu. Que é possível, isso é possível. Mas aí vai ficar dependendo de outros resultados. O Atlético precisa também se explicar, né? Ele precisa das suas vitórias. Ele vai ter que fazer o resultado em cima do Nacional e do Seu. Ele tem que justificar. O assunto é claro. O Atlético precisa de três vitórias nos jogos que lhes restam e um empate. Ele tem que fazer dez pontos. Porque ele não fez nada. Ele perdeu os dois. E já tem dois na FNDE com seis pontos. A situação é complicada. Mas eu quero ver o torcedor do Atlético. Qual é o placar dele? 9, 9, 6, 4, 2, 8, 4, 7, 3. Sua mensagem de voz. Manda tacar agora. Alexandre vai colocar no ar. Mas vamos ver o que fala o Levi. Fala oi pela manhã na Cidade do Galo. O que disse o Levi a respeito do Atlético? Por favor, Alexandre. Eu acho que nós estamos abaixo do que nós podemos produzir. Mas só que é aquilo que você falou. Oito jogadores, sete ou oito jogadores, pelo menos, estão mantidos. É isso que eu acredito. Essas três mudanças, inclusive, durante os jogos, ela é quase que obrigatória para mim. E também durante a temporada. Mas uma base de oito, nove jogadores, o torcedor deve saber. Deve saber quem são. Quando o torcedor sabe quem é o time titular, aí nós estamos bem próximos de uma boa partida. Na verdade, antigamente, o torcedor sabia a escalação do Atlético de João Leite ao ponto esquerdo, se fosse o Tião ou qualquer outro, do Cruzeiro de Raul a Ailton Oliveira e vai por aí fora. Antigamente, não é, amigos? Exatamente. Hoje, a gente não tem muito acesso a treino. A imprensa não acompanha muito treino. Os treinadores mudam constantemente, então, é difícil fixar, na memória do torcedor, a escalação anterior. Mas, para o jogo de amanhã, especificamente, pelo menos, para mim, está gerando uma curiosidade de ver como que o Leverkup trabalhou taticamente durante a semana nessa equipe. Porque, eu falei no primeiro bloco, o melhor momento do Atlético, momento recente, foi quando ele tinha o Roger Guedes e uma saída forte pelo lado direito. O Roger, que foi do Palmeiras, veio para cá e depois foi para o exterior. O Roger, ele dava uma opção tática para o atleta extraordinária, né? Dava velocidade, dava fluidez também para os atacantes, para o Ricardo Oliveira, dava opção de jogadas com o Ricardo, com o Luan. O Luan não ficava tão perdido assim no jogo, tinha um posicionamento diferente. Viu, Cali? Está rodando igual a peru. E tinha também o Gustavo Blanco, o volante, que é um volante que chega bem na área. Vocês falaram aí de volantes que chegam. Era um volante com bom passe que chegava bem na área adversária. Não tem mais o Gustavo Blanco, que está contundido. Mas fica a curiosidade para ver essa movimentação, esse novo jeito de jogar do Atlético. Se vai dar resultado. Aí, sim, nós vamos ter uma visão mais clara do que pode acontecer também na Libertadores. E vamos ver, então, o que tem a dizer, mas o torcedor do Atlético, Melani, por favor, coloca no ar. Boa noite, pessoal, do Horizonte Esporte. O programa está ótimo, hein? Meu nome é Rômulo, eu falo do Santa Luzia, bairro Nova Conquista. O placar do jogo do Atlético contra o Zamora vai ser 2x1 com o Atlético. Valeu, um abraço. Outro para você, rapaz, de Santa Luzia, o meu Rômulo. Aí, ó, meu placar, placar perfeitamente aceitável. Perfeitamente aceitável. Porque a gente viu, gente, o jogo do Cruzeiro foi um exemplo claro. O que não é aceitável é perder para o seu portém de 1x0 no início do Libertadores. Isso aqui é duro. Já estou chamando para o intervalo, mas antes, olha aqui, Alexandre. 99642, você é torcedor do Atlético, hein? 99642-8473. Ligue, manda sua mensagem, voce, seu nome, seu bairro. Aqui, olha, você vai concorrer a essa linda camisa do Clube Atlético Mineiro. Um 111 anos de muita glória, muitas glórias e tradições. Vamos para o intervalo e já voltamos. Abertura